Ontem pela manhã um casal foi vítima de roubo no bairro Sítio Barretos. Nós noticiamos para vocês, os bandidos entraram na casa, pularam o muro, renderam o casal e a empregada. Mas um trabalho rápido da polícia já conseguiu solucionar parte do caso, não é mesmo, comandante? Exatamente. Nós de pronto, já ficando sabendo do roubo, mostramos para as vítimas um banco de dados que temos de marginais da cidade. Foi um desses que foi reconhecido, de pronto, partimos para tentar localizá-lo. Realmente as diligências duraram toda a tarde, perdurando até o início da noite, quando conseguimos localizar esse indivíduo com mais três pessoas. Desses quatro, a vítima reconheceu três como autores do roubo. Então já foram prontamente detidos, diligenciados até as residências dos mesmos, localizados alguns dos objetos, produto do roubo. Mais armas, armas simulacros, não armas reais, armas simulacros possivelmente utilizadas no crime. A gente está vendo realmente um trabalho muito rápido da polícia. A gente está vendo também um grande número de furtos, roubos, assaltos na nossa cidade. Mas a polícia tem agido. Inclusive a gente viu aí, infelizmente, a morte de um assaltante nos últimos dias. Mas é o trabalho da polícia, não tem como a gente prever certos momentos, o que pode acontecer. Exatamente, aquele fato não é previsível, não é a pretensão nossa. Mas infelizmente o humilhante aí, ele tentou atirar contra o policial e a reação foi justa contra a ação. Mesmo assim, esse que faleceu e dois ainda conseguimos prender na ação sem lesões, tranquilamente. Eu queria agradecer, aproveitar o meu momento para agradecer também a população. A população foi primordial nessa ocorrência de sábado e nessa de ontem também. A população ajudando, colaborando com informações para a polícia militar. E a polícia civil também, que ontem também nos colaborou bastante, fez um ótimo trabalho junto com a polícia militar. A gente percebe que a população confia na polícia, por isso age junto. Exatamente, a gente vê realmente a população barretense, ela confia na polícia militar e está sempre junta trabalhando com ela. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho tão rápido. E olha, você fica aí com imagens de Fábio Menezes e Eliana Martins para os telejornais da TV Barretos. E olha, você fica aí com imagens de Fábio Menezes.